Vamos para mais uma viagem? O nosso destino hoje é a Chapada dos Veadeiros e o meu companheiro nessa viagem é o meu irmão, o Guto. Chegamos aqui no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. O estacionamento custa R$15 e agora a gente vai aqui pegar as informações sobre as diversas cachoeiras que tem aqui. Olha aqui o que aguarda os visitantes da Chapada dos Veadeiros. Pronto, depois de passar pela recepção, a gente escolhe qual trilha vai percorrer. Deixe isso anotadinho lá para eles saberem quem está onde. Eu escolhi uma trilha que tem seis quilômetros de ida e volta. As outras tem nove e outra tem onze quilômetros. E a gente vai se localizando por essas setinhas aqui com essas diferentes cores. Olha, tem a amarela e a vermelha. Eu vou para Corredeiras. Tenho três quilômetros pela frente. Estou aqui com chapéu, água e com essa canga aqui que eu estou usando para me cobrir porque o sol, gente. Meu irmão não veio, ficou dormindo, já conhece. Vim sozinha, numa boa, tranquilo. O parque é bastante frequentado, apesar que eu não encontrei ninguém nessa trilha até agora. Mas tudo bem. Estou me sentindo segura. E nenhum bicho também, né? Porque tem bicho. Quando você escolhe a sua trilha, você vê pela distância, mas também tem o grau de dificuldade, o grau de inclinação. Olha essa, é cheia de escada, assim, de pedra. E descer está fácil. Ai, quero ver para subir. Eu não sei se vocês lembram, mas o Parque Nacional da Chapara dos Veadeiros sofreu com um grande incêndio que queimou mais de 20% da área do parque, que então era de 60 mil hectares. O incêndio demorou mais de 15 dias para ser controlado, óbvio, muito prejuízo. Mas o parque ganhou uma área ainda maior. Mais de 200 mil hectares agora tem o Parque Nacional Chapara dos Veadeiros. Muita coisa para preservar a fauna e a flora aqui do Cerrado Brasileiro. Olha, essa aqui é uma vegetação típica do Cerrado, que a gente fala dos galhos retorcidos, desse caule, né? Mas olha aqui, que beleza. Está vivinha a da Silva. Que diferente essa plantinha. Olha que bonitinha. Diferente, né? O que será? E olha aqui. Lembra que a gente falou que essa área toda aqui da Chapada é especial por causa da camada de quartzo? Que tem por baixo dessa terra toda aqui, ó. A gente acha assim, andando aí pela trilha, a gente vai achando pedaços de quartzo pelo chão. Vou levar de recordação? Vamos, né? São seis quilômetros, mais ou menos, ida e volta. Uma hora para ir, uma horinha para curtir lá a água, claro, depois desse calorzão todo aqui, desse trampo de andar. E mais uma hora para voltar. E aí, pela minha aparência, você acha que eu sou trilheira ou não sou trilheira? Não, né? Toda aqui com a canga, me cobrindo por causa do sol, esse chapéu, óculos. Ah, mas qualquer paixão me diverte, meu amigo. Eu quero mais reconhecer, não é não? Você também não gosta? Então vamos nessa. Opa, chegamos aqui numa pontezinha. Devemos estar perto. Olha o barulhinho. Chegamos. Opa, um banho gelado agora, hein? Quem vai? Vamos nessa. Opa, um banho gelado. Que delícia! É frio, mas é bom demais. Vem pra Chapada. Ó, gente, o acesso ao parque é só até o meio-dia. Eu tô saindo agora, são três da tarde, mais ou menos. Olha aqui, essa aqui é a lista das pessoas que vieram hoje. De 178, a maioria de São Paulo, 69 pessoas de vários estados do Brasil e também, olha, Israel, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Argentina. E aí, ó, gente. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é mais fácil, ou maior, vamos dizer, a chance de se ver um ovni. Pena que pra mim vai ficar pra próxima vez. O melhor pastel da Chapara dos Viadeiros e é claro que nós vamos experimentar. Andiamo mangiare. Esse aqui é um pastel, então, de piqui, queijo e frango. Piqui, uma fruta típica do Cerrado Brasileiro, aqui da região, Goiás. E eu, como sou do Quadrado, como dizem lá, Brasília, né, é do Quadrado, é o pessoal do Quadrado. Também sou chegada num piquezinho. É dona Socorro? Dona Socorro. Maranhense. Maranhense. Que veio parar aqui em Alto Paraíso. Isso porque foi espiritual mesmo. É mesmo? Foi. Como assim? Ué, apareceu uma pessoa lá em Brasília, eu tinha um brechó, aquele senhor que eu nunca vi. Falou assim, você conhece Alto Paraíso? Eu digo, não. Eu não era nem aposentado na época. Então, eu conheço, então, eu coloco pelo menos um pé lá. Eu digo, ah, meu Deus. E aí, aí vim, gostei, comprei, tô morando. E tá dando tudo certo. É. E aqui é que é bom. O que é o bacana daqui? É a paz, o sossego, é o ar puro lá do mar. É uma vida sossegada, né? Sossegada. E aqui eu danço, estou rolando em Brasília, tudo é longe, eu não tenho carro. Aqui eu venho a pé, vou estar com pé sozinha, meia-noite, duas horas, ninguém mexe. Tá tudo certo. Olha que maravilha. Aqui eu vivo a vida, e lá. O povo aqui, tá insistindo pra eu ir dançar, porra, bora, bora. E eu vou, né? E solzão do Centro-Oeste. Aqui não tem tempo ruim, literalmente. A gente tá chegando aqui agora pra conhecer outra cachoeira. São várias. Dá pra ficar, acho que um mês aqui conhecendo a cachoeira. A gente vai na São Bento. Pra entrar aqui na fazenda São Bento, onde tem a cachoeira, a gente pagou 20 reais e recebeu essa pulseirinha. E chegamos. Dizem que é um dos maiores poços aqui. Olha que coisa linda. Várias coisas que eu descobri nessa viagem. Um, existe uma infinidade de lugares pra conhecer por aqui. Uma viagem de um final de semana, por exemplo, não dá. Ou seja, pretendo voltar. Tem muito mais a ser explorado aqui na Chapada dos Viadeiros. Outra coisa é que é um programa pra família inteira. Várias famílias a gente encontrou por aqui. Crianças de todas as idades, das menorzinhas. Olha aí, tô falando. Então, pode trazer seus filhos, porque eles vão adorar estar aqui, ó, em contato com essa natureza toda. E não vai esquecer as recomendações pra vir pra cá. Tudo muito simples. Protetor solar, roupas leves pro dia, biquíni, maiô, tênis, muito importante pras trilhas. Não dá pra fazer de chinelo, a maioria delas. Repelente. E, além disso, também, se você vier agora, nessa época de inverno pra cá, nesse tempo maravilhoso, não esquece de trazer roupa pro frio que faz a noite. Você deve estar se perguntando, né? Como é que são essas trilhas aí pra essas cachoeiras todas, tal? Olha, tem pra todos os níveis. Tem algumas cachoeiras que você chega andando 200 metros. Outras que você chega andando 6 quilômetros, 9 quilômetros. Enfim, tem pra todos os gostos, pra todas as idades e tipos de resistência. É só você escolher. Realmente, opção não falta. E aí Essa época assim de meio de ano, inverno no país, é uma das melhores para visitar a Chapada dos Veadeiros. O céu está sempre assim, risco de chuva quase zero, é a época da seca e as cachoeiras cheias d'água, especialmente no começo da temporada. É uma ótima dica.